Caríssimos irmãos e irmãs, os que nos acompanham pela rádio, pela TV Nazaré, vivendo este segundo domingo do tempo comum, nós somos chamados a fazer uma reflexão sobre a nossa vocação. Assim nós encontramos no Evangelho de hoje, segundo a narrativa de João, quando João Batista apresenta aos seus discípulos o Cordeiro de Deus. E aqueles que eram discípulos de João, passam agora a ser discípulos de Jesus. André, tocado pelo testemunho de João Batista, vai até Simão. E depois, mais adiante, vamos também encontrar o Filipe, que vai ao encontro de Natanael. E assim forma, o grupo, inicia-se o grupo dos discípulos, através do testemunho. E nisso, quanto que nós precisamos nos inserir também, enquanto discípulos de Jesus, e podermos, através do testemunho, trazer tantos e tantos, que necessitam também de seguir o Mestre. E que nós possamos, através do testemunho dado por João Batista, de nos ajudar mutuamente, fazendo com que todos possam conhecer esse Cristo, para que ele seja ainda mais amado e seguido. Esta é a nossa verdadeira vocação. É a nossa missão, de podermos conhecê-lo, para poder fazê-lo conhecido, de amá-lo, para fazê-lo amado, e de poder segui-lo. E também fazer com que os outros possam segui-lo. E assim nós, realmente, formamos todo um discipulado. É o convite que nos é feito. Mas quando nós escutamos também ali, no primeiro livro de Samuel, quando Samuel, por várias vezes, escuta uma voz, mas não consegue discernir. E com a ajuda de Eli, ele entra em sintonia com Deus. Ele é orientado a dizer, quando o Senhor chamar de novo, fala Senhor, o teu servo escuta. Então, para podermos trilhar esse caminho, do seguimento do Mestre, nós precisamos estar atentos a sua voz. Precisamos sair do sono, como Samuel, levantar, ir ao encontro. Precisamos permanecer com ele, junto dele. E é nisso que entra a caminhada que faz os discípulos. quando ali Jesus percebe que eles estão buscando alguma coisa. Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? Eles querem conhecer Jesus, esse Cordeiro de Deus, apresentado por João Batista. eles querem saber melhor. Mas não é saber pelas aparências, um conhecimento externo. Eles querem na intimidade, na essência, conhecer o Cristo, o Messias, o Mestre. Daí, então, eles perguntam, Mestre, onde moras? Logo, passa uma imagem de que eles querem saber a casa. um espaço fechado de quatro paredes, uma dimensão física. Mas quando os discípulos fazem essa pergunta, Mestre, onde moras? Eles querem saber de fato quem é esse Cordeiro. A sua identidade. E Jesus responde, vinde e vende. vinde. É preciso caminhar. É preciso ir. É preciso ter disposição para chegar-se a esse conhecimento. Vinde. Depois, aí que vem a dimensão do ver, de poder encontrar-se com ele, de poder conhecê-lo. é preciso estar bem perto. É preciso estar bem perto para não confundir com as aparências. É preciso olhar para dentro, no íntimo. É assim também que nós somos convidados a conhecer uns aos outros. Quantas pessoas que só pelas aparências já diz que conhece o outro. conhecimento não passa por aí. Nós precisamos ir ao coração das pessoas. Nós precisamos ir mais profundo do ser. Aí nós vamos poder dizer que já conhecemos. É por isso que acontecem muitos julgamentos pelas aparências. Quanto mau juízo que uns faz dos outros, porque param apenas nas aparências. E as aparências enganam. Daí o próprio Cristo nos convida a ir de encontro com a essência de cada um. E ali os discípulos ficaram um dia todo com ele. Foi o suficiente para dizer nós sabemos onde ele mora. Nós conhecemos. Nós identificamos com ele. Ele agora faz parte de nossa vida. E não dá mais para separar. E nisso eles vão além das aparências. Além da dimensão física. Eles chegam na dimensão espiritual. Para dizer assim que a partir daquele momento Jesus estava na vida deles de tal forma que nada no mundo podia separar. E quando nós também chegamos a um ápice de um processo de evangelização nada nos faz afastar do amor de Deus nada nos faz afastar da igreja dos nossos compromissos dos nossos trabalhos não é por nada que nós vamos realmente agora tomar outro rumo na vida nós vamos seguir uma outra direção é Jesus é Jesus a nossa meta o nosso objetivo é Jesus a nossa essência ele é tudo e sem ele nós não somos nada assim os discípulos tiveram a convicção no seguimento e seguiram fielmente quanto que nós precisamos também nesse processo vocacional de descoberta desse mestre de conhecê-lo bem de perto a sua essência conhecer pela personalidade nós precisamos dar testemunho como João Batista deu como André deu a Simão depois ali Felipe Natanael e assim quantos e quantos discípulos no grupo dos discipulados nós precisamos também dar esse testemunho com a nossa própria vida no lugar talvez de tirar as forças do outro de desanimar quem já está como que perdendo as esperanças nós precisamos de estimular animar as pessoas apresentando Cristo conduzindo as pessoas a essência da vida daí quanto que ele ajudou Samuel a entrar em sintonia com Deus a colocar se numa dimensão de reconhecer que era Deus quem falava e ele prontamente entregou deixou-se à disposição para a escuta fala Senhor que o teu servo escuta em primeiro lugar precisamos escutar esta voz identificar a voz de Deus no meio dessa confusão que o mundo apresenta dessa turbulência nós precisamos escutar bem o que é voz de Deus para não confundir com a voz do mundo porque o mundo fala muitas coisas em nossos ouvidos mas podemos identificar com o que é de Deus o que Deus quer de nós o que que ele nos pede qual o seu chamado nós estamos aqui para que qual é a nossa missão aqui neste mundo como deve ser o nosso trabalho como que nós devemos realmente também promover as vocações despertar no outro o convite que Deus faz muitos são convidados mas poucos não conseguem ouvir o chamado e Deus continua chamando como fez Samuel chama a primeira vez a segunda vez ele não consegue perceber que é Deus que está falando mas entra alguém para ajudar que é ali como que nós precisamos também ajudar as pessoas perceberem a voz de Deus um amigo um irmão alguém que se coloca no caminho do outro para poder fazer entender o chamado compreender que é Deus que está chamando e nós assim precisamos uns dos outros precisamos colocar no lugar de pessoas que não estão realmente com toda atenção ao que Deus fala e aqui São Paulo também entra com a sua mensagem sua primeira carta aos corintios quando nós entendemos que Deus mora dentro de nós a sua morada é aqui nós temos um profundo respeito para o nosso corpo e nós também aprendemos respeitar uns aos outros porque todos constituem moradas de Deus e assim nós vamos encontrando Jesus Cristo nas pessoas nós vamos vivendo esse dinamismo do seguimento quando nós juntos vamos compreendendo que fazemos parte de um mesmo grupo onde todos são chamados cada um com a sua missão e missão específica padre diácono leigo consagrados consagradas os profissionais todos nesse conjunto fazendo o reino de Deus acontecer então que nós possamos ter sempre em meta ter essa convicção de que a nossa vocação é fazer Jesus Cristo cada vez mais conhecido amado e seguido vamos repetir conhecido amado e seguido amém